Já voltei, já voltei ao lado desse telão, quando você vê esse telão, conheci tanto de carro, é porque a gente vai ter sorteio agora, sorteio com ela, Shirley Evangelista, já tá no outro estúdio e vai trazer pra gente o nome do ganhador de hoje, Shirley, assine e ganhe, tô com você. É isso aí, meu amigo Luiz, nós estamos aqui ao vivo, direto do nosso estúdio do Assine e Ganhe aqui na TV Mil Norte, canal 7.1 e você já sabe, né, agora é a hora, amanhã é o grande dia, você vai poder levar pra casa um Onix zerinho, zerinho, então você não pode perder tempo, corra, você pode acessar agora mesmo, assine e ganhe.com e assinar aí, fazer a sua assinatura, você já sabe que você pode fazer quantas assinaturas você quiser, uma, duas, dez, cinquenta, quanto mais assinatura você fizer, é claro, mais chances que você vai ter de ganhar. E olha, você já sabe que com o nosso Assine e Ganhe, você ganha prêmios todos os dias, não é verdade? Você tem que fazer como o senhor Francisco Davi, que foi o ganhador do nono sorteio da primeira edição do Assine e Ganhe, ele levou pra casa um Smart TV, hoje a gente vai sortear um smartphone, que você vai poder levar pra casa por apenas cinco reais, mas agora a gente vai conhecer o senhor Francisco Davi, o sortudo que levou a premiação de hoje, vamos conferir. Eu me chamo Francisco Davi, eu moro no Parque do Brasil, comprei duas cartelas do Assine e Ganhe, comprei na rua Desbarcador Freitas, próximo à Feira dos Pássaros, uma pra mim e uma pra minha esposa, aí a Felizato foi do meu nome, e fui um sortudo hoje, e tá aqui o meu prêmio. Sou um ganhador, e amanhã pode ser eu ou minha esposa, né, quem sabe, concorro novamente. E obrigado. Que maravilha, moleza, moleza, né, e você também pode ficar aí com esse sorrisão no rosto, que nem o nosso ganhador de ontem. Hoje você vai poder ganhar um smartphone por apenas cinco reais, tá bom? E lembrando sempre, a gente tem que anunciar aqui com muita alegria e muito orgulho, muito prazer, que amanhã tem um sorteio do Onyx, zerinho, zerinho, esperando por você. Mas agora eu quero dar um boa noite todo especial pro Dr. Ribamar Martins, da Audicom Auditores Independentes, ele que vai fiscalizar aqui o nosso sorteio de hoje, já tá aqui comigo. Olá, Dr. Ribamar, uma alegria sempre recebendo. Boa noite, Chico. Boa noite, tudo certo com o senhor? Tudo certo. Já olhou direitinho, a urna tá ok, nossa urna tá ficando cada dia mais pesada, hein, Dr. Ribamar? Com certeza. Bom demais. Aí eu peço conjunta, porque o negócio tá... Vamos rodar pra ver quem é que vai ganhar hoje? Vamos. Vamos mexer bem. Colocar o pé aqui também. Coloca o pé pra ela não ficar, né, balançando. Vamos lá. Aí a gente volta agora, né, que eu gosto de fazer assim, que é pra gente dar uma misturada bacana, né? Misturar com os que estão embaixo vão pra cima e vice-versa. E aí todo mundo tem a mesma oportunidade. Ok? Pronto? Vamos abrir, né, pra eu tirar uma aqui. Vamos conhecer quem foi, né? Deixa eu ver aqui, tirar um. Vou fazer assim, ó, pra não virar. Deixa eu pegar um lá do cantinho? Tá ficando aqui. Pronto. Vou puxar uma. Vamos ver quem foi. Tem que ter cuidado pras outras não saírem. Olha só. Fechar aqui com o Anderson. Fecha aqui, Anderson. É a Maria dos Remédios das Neves. Maria dos Remédios das Neves. O número da sorte dela gerado foi o 058712. 058712. Vou repetir aqui o nome da querida Maria dos Remédios das Neves. Maria, se por acaso você estiver vendo a gente agora, preste atenção no teu telefone, que a nossa produção vai tentar entrar em contato com você pra você dar um alôzinho pra gente, pra falar da alegria de ser uma contemplada aqui do Assine Ganho. Lembrando que você vai continuar concorrendo amanhã ao nosso ônibus, porque esse cupomzinho seu aqui, ó, eu vou já devolver pra urna, tá bom? Então, repetindo aqui o nome da sortuda de hoje, a Maria dos Remédios das Neves. A gente já conseguiu gerar aí o número da sorte dela pra gente colocar na telinha? Se não, não tem problema, porque eu repito aqui pra você. O número da sorte dela foi o 058712. Olha aí, então, o número da sorte que fez essa querida ganhar. Maria das Neves, Maria dos Remédios das Neves, 058712. Ela levou agora pra casa, acabou de ganhar o smartphone. Nossa produção tá tentando falar com ela, é isso, Luana? Me diz aqui, tá dando desligado o telefone dela, mas não tem problema, porque ela vai vir aqui na TV pra receber a premiação, e aí a gente vai bater aquele papo bacana com ela. Mas, ó, o importante, ó, você tá vendo aqui, né? Seu cupomzinho agora vai voltar, né, Beto Ribamar? Com certeza. Vamos pôr de novo aqui. Vai concorrer amanhã. Vai concorrer amanhã. Faz assim, Maria das Neves, manda tua energia positiva aqui, ó. Quem sabe amanhã o Luiz vai fazer o sorteio, mas ele não tira de novo, né, Beto Ribamar? A gente tem que acreditar, não é, Beto Ribamar? Tem que acreditar até o último minuto. Tá certo, gente. Olha, Beto Ribamar, a gente já agradece ao senhor, tá? Mais uma vez. Boa noite. Boa noite. E a gente vai conhecer agora o nosso VTzinho da premiação. Vocês já sabem que amanhã tem um Onix zero e me esperando por vocês, né? Vamos acompanhar? No Assine e Ganhe é assim. Segunda tem prêmio, terça também tem, quarta, quinta, sexta tem também. E no sábado tem mais ainda. O Chevrolet Onix 2020 zero quilômetro. E se você já assinou, concorre também. E se não assinou, assina logo pra concorrer. Um Onix zero quilômetro da Chevrolet. Assine e ganhe um montão de prêmios. E neste sábado tem um Onix zero quilômetro. Assine e ganhe meio note online. Um montão de prêmios pra você. Que maravilhas! Quanto mais você assinar, mais chances você tem de ganhar. E amanhã tá chegando a hora. A gente tá cheio de expectativa, cheio de ansiedade. Porque amanhã a gente vai presentear você com o Onix zero, zero, tá bom? Agora a gente volta pro estudo do MN 40 graus. Luiz, é com você.